Fala meu povo! Hoje eu vim apresentar para vocês a unidade Tech Pop Minas de Salinas, olha lá! Garantir a inclusão digital e a capacitação profissional da população é o objetivo da Tech Pop Minas. São disponibilizados os cursos em mais de oito áreas de atuação, sendo elas online ou presencial. A Tech Pop Unidade Salinas disponibiliza atualmente o curso no formato presencial de informática. Neste último semestre de 2023, temos mais de 50 alunos se formando. Em 2024, teremos inúmeros cursos e novas oportunidades, no formato presencial e no formato online. Para ter acesso a essas vagas, fique atento ao nosso portal no Instagram e no site. E o melhor, os cursos são 100% de atuação. Então venha conhecer e aproveitar as oportunidades que a Tech Pop Minas oferece. A unidade fica na rua João Ribeiro, número 67, no centro.